A praça esportiva escolhida para o evento foi a Vitória Vicente Vieiro, no bairro Enxeta. As competições iniciaram no sábado à tarde e foram até no domingo à noite. Mais de 100 atletas participaram dos jogos. No domingo à tarde, destaque para o vôlei de areia e futebol. Aos vencedores de todas as modalidades foram distribuídas medalhas. A intenção, além de estimular o esporte, é reunir a comunidade e proporcionar momentos de lazer nas mais diversas praças esportivas de Pato Branco. Para a coordenação, o sucesso dessa primeira edição já garante a realização de uma segunda. Consideramos um sucesso essa primeira edição, onde houveram mais de 130 participantes e já estamos pensando em uma próxima edição de 2025.